Rapaziada, estamos aqui com o meu jogador, o modo carreira jogador, e olha só, eu andei lendo os comentários no vídeo passado e muita gente falou uma parada aqui. Lucas, como ele é ponta, deixa ele um pouco mais magro. Sim, eu vi esse comentário. É o seguinte, ele é magro, mas é que vocês querem que ele seja um pouquinho mais magrinho ali para ser um jogador mais rápido, porque quanto mais leve o jogador, ele tem ali as suas qualidades de mais velocidade. Então eu pensei no seguinte, talvez a gente faça isso aqui. Ele tem 1,80, 70, vou botar ele aqui com 67 quilos, vai. Pediu para eu diminuir um pouco ele, mas vou deixar ele alto mesmo, porque eu queria um ponta meio que diferente. Geralmente os pontos são mais rápidos, baixinhos, mais magrinhos, né? Eu queria que fosse um cara alto, meio forte para jogar na ponta, mas está bom. 1,80, fez mais uma dietinha, emagreceu mais um pouquinho, treinou duro ali e agora está com 67 quilos. E agora para dar aquela valorizada no nosso corpo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai botar aqui, ó, manos, ó, o modelo de camisa mais apertada, tá? Porque daí dá uma valorizada no corpo, né? Fica ali bonitinho. E vocês falaram também, nossa, ele ainda está com cara de velho. Gente, se encana, vai ficar com cara de velho, a gente pode mudar a aparência dele aí mais para frente, mas está tudo bem, deixa o nosso jovem velho aqui brilhar. Bom, vamos ver o que a gente tem hoje no calendário. Temos jogos aqui pela Championship, né? E temos Copa também, a gente vai jogar aqui a Carabao Cup. Lembrando que a gente eliminou o North City na Carabao Cup, nos pênaltis, foi um jogo aí bem complicado. Mas nos últimos jogos a gente começou a conquistar o nosso treinador e olha só, a gente está como titular. Eu não tenho treino disponível ainda, eu acho que a gente tem que avançar aqui. E eu queria já agradecer vocês também pelo apoio da série, está bem legal, rapaziada. Continue deixando like, se inscrever no canal e vamos embora. A gente tem uma partida então contra o Huddersfield, que tem 4 pontos, tá? Vamos olhar a classificação, ó. A gente está em 15º e o Huddersfield está na 18ª posição. Então a gente tem ali um duelo valendo muita coisa, né? Um jogo de 6 pontos, né? Quem ganhar pode dar um salto legal na tabela. Quem vai liderando até o momento é o Mewo, com 12 pontos. Estamos de titular na partida e vamos jogar pela ponta esquerda da nossa posição. E outra parada, hein? Eu mudei a câmera também porque vocês pediram. Eu pedi pra eu botar a câmera tipo Rumo Estrelato, então é isso que a gente vai ter agora. Vamos lá, rapaziada. Estamos ali, ó. Olha que estádio bonitinho, né? Que estádio bonitinho, mano. Eu vou receber a bola aqui na ponta. Vai chegar a marcação. Nossa, eu tenho que me acostumar a jogar nessa câmera, manos. Tá? No Rumo Estrelato é uma coisa aqui. É diferente, velho. Mas confesso que é legal, manos. É interessante a parada aqui. Eu estou livre, né? Vamos ver o que o Nietzsche vai fazer. Ele carrega a bola pela outra ponta. Olha lá onde eu estou, manos. Caramba, ele vai carregando. Ninguém dá o bote. Estou livrinho. Ele girou o jogo. Será que a gente consegue? Quase que chega ali, mano. Pedi a bola e recebi, hein? Já deu um tapa aqui, ó. Boa. Volta, 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 volta. Demorou. Nossa. Está difícil. Está difícil jogar nessa câmera aqui, manos. Tendo a ajudar na marcação aqui. Estou com o atrás. Quem chega? Não deixa bater. Boa. Vou tentar puxar o contra-ataque. Vou fazer o passo de novo. Estou sozinho aqui, hein? Voltar, vamos passar lá, ó. Boa bola. Estou muito atrás. Estou fora de posição. Mas lá vem... O nosso time não deu certo, não. Rapaziada, olha a minha nota, hein? 5.9. Eu estou sofrendo para jogar nessa câmera. Estou sofrendo muito. E os caras vêm tabelando pelo meio. Estou ajudando aqui na marcação. Cruzamento. Boa tirada. Sobrou para eles de novo. Vai bater o Ward. Não deixa bater. Tirou de qualquer jeito, mano. Sobrou para os caras ainda. Está maluco. Cheguei atrasado. Estou chegando atrasado em todas. Vai bater. Fecha. Pega no zagueiro. Escantei. Realmente, essa câmera é da hora ver, né? O estádio. Tem outros ângulos que deixa bem imersivo. O problema é que é difícil jogar, mano. Acabei perdendo a bola. Acabou o primeiro tempo. Primeiro tempo fraco do nosso time, né? Obviamente, joguei mal para caramba, mas não tivemos tantas oportunidades. Vamos para o segundo tempo. Olha o cruzamento que pode rolar aí, hein? Vai chegando o Huddersfield. Tem que fechar. Tem que fechar. Tem que chegar. Está todo mundo olhando. Está todo mundo olhando. Ninguém dá o bote. Só acercando o time. Só acercando. Com a camisa 10 acompanhando ali atrás. O time está bem fechado. Boa. Vamos ver se rola um contra-ataque. Pedi a bola. Recebi bem. Para cima. Boa bola. Boa jogada. Lá vai o Rimes. Carregando. Pode cruzar. Ele segura. Tocou aqui no fogo, né? Fazer o passe no meio. Devolveu. Devolvi. Vai chegando o time. Olha a batida. Pegou o goleiro. Bom ataque do Swenson. Agora o time trabalhou bem a bola demais. Boa bola. Vou tentar arrancar. Tem dois na marcação. Nossa. O drible é muito lento ainda, mano. O drible ali é muito lento. Fazer um corte para o lado, vocês viram, né? Foi muito lento. Vai rolar o cruzamento. Olha. Pode fazer a batida. Pegou o Fischer, né? Que salvou a gente já várias vezes. E a gente vai ser substituído. Não, não. Pior que não. Eu pensei que a gente ia sair. Sobrou para a gente. Estou sozinho. Vou tentar uma arrancada aqui pela ponta. A gente arranca bem. Sim, mano. Camisa 21. Tem ninguém? Tem ninguém. Tem aqui atrás agora. Demorou para aparecer alguém. Será que vai rolar um cruzamento? Estou impedido. Sai, sai, sai. Tocou. O time vai tentando achar um espaço. Olha a batida. Bateu mal. Fechado ali. Estava complicado. Olha a bola. Boa. Cruzamento. Que bola. Vai cabeça e atira. Tira a zaga e vai acabar. Acaba a partida. E o empate fora de casa. Até que não foi ruim, né? Jogando nessa câmera eu tenho que me acostumar. Mas valeu o teste aí para vocês também terem uma noção se a gente continua com essa câmera ou não. Eu vou testar outra câmera agora do próximo jogo. E aí vocês vão poder ter uma decisão melhor. O problema é isso. Como a gente tem uma atuação abaixo, né? A gente acaba perdendo moral com o treinador e a gente vai virar provavelmente reserva. Tudo bem que vai ter uma sessão de treino para a gente fazer e a gente pode recuperar isso. Com o empate a gente se mantém ali no meio da tabela. Fica na 15ª posição com 5 pontinhos. Deixa eu ver como está a zona, né? Tem 3 pontos. A gente tem que sair desgarrado dessa zona de rebaixamento aqui. A gente está perto. Apesar de estar 15º e ali o 22º é o primeiro que cai, são só 2 pontos de diferença. A gente tem que dar uma desgarrada daqui. Abriu sessão para treino. Vamos botar aqui alguns. Então a gente vai tentar aqui fazer o colete e os troféus. É um treino de condução de bola. Situações de contra-ataque. É um treino de ataque. E pênalti com precisão, que é um treino aí de finalização. Tem que pegar lá, né? Pegamos primeiro aqui, né? O safado ficou bem na frente do negócio. Pegamos. Agora deu bom para a gente. Escapei para o lado errado. Volta, volta, volta. Peguei. Vai lá, vai lá. O cara fechou bem aqui, mano. Escapei bem dele de novo. O bom de estar no time mais ou menos também é que quando a gente vai fazer os treinos não tem os caras tão apelão. Apesar do nosso jogador ainda ser ruim, né? Porque imagina eu estou no Real Madrid, sendo reserva e enfrentando aqui no treino Militão, Alabao, Rudger. Estava lascado, mano. Eita, devolve a bola aqui, pô. Já deu até excelente. Fechou. Primeiro já foi. Situações de contra-ataque. Tem que roubar a bola para armar o contra-ataque. Pô, mas eu marcando aqui é uma parada difícil. Difícil esse, mano. Não consegui roubar nenhuma bola ainda. Dá um carrinho. Será que tem falta? Nossa, ficou para trás. O zagueirão também é lento. Será que rola? Nossa, esse aqui vai ser difícil fazer, hein? Esse vai ser difícil. Nossa senhora. Ganhamos. Vamos lá. Vamos tentar fazer o contra-ataque. Bora. Não tem um mapa para eu ver, mano. Caramba. Virei essa bola aqui do outro lado. Deu certo. Já acabou. Não deu tempo de fazer, não. Linda roubada. Vou puxar o contra-ataque agora sim. Tem aqui, ó. Tentei um passe. Não deu. Deu muito bem a nota ainda. Mas eu vou tentar fazer aqui para conseguir nota máxima. Consegui nota A. Não foi tão fácil. Mas deu certo. Esse eu acho que não vai ser difícil. Mas vamos ver. Ih, rapaz. Esqueci da mirinha, mano. Já vou isolar a primeira. Só porque eu falei que ia ser fácil, né? Enfim, agora vai. Bora. Caramba, não acertei a mira. Não é possível. Tem um alvo gigante, mano. Agora vai. Boa. Vamos ver. Ah, era um pouquinho mais para o lado. Só manda. Agora, agora vai. Agora vai. Tá bom. Tá bom. Mas eu vou tentar de novo. Pronto. Agora foi. Sempre que eu faço sem estar gravando aqui rapidinho, eu consigo nota máxima. Então, os treinos do episódio de hoje foram esses. A gente vai repetir eles até o final do episódio. E espero que o nosso jogador evolua, né? Estamos precisando. A parada é o seguinte. Carabao Cup. Lembrando que na fase 1, eliminamos o North City nos pênaltis. Aquele sufoco danado. Tá ali, ó. 5x3 nos pênaltis. E agora vamos enfrentar o Norton, alguma coisa, né? O time que a gente vai enfrentar fora de casa, né? E provavelmente a gente vai ser reserva. Começamos de titular. O treinamento aí elevou a nossa moral. Então, estamos de titular. Vamos para o jogo testar uma nova câmera. Essa é a câmera bem perto, né? Mas eu não consigo ver o meu jogador. Esse é o problema. Se a câmera ficasse focada só no meu jogador, seria interessante. Ia ficar melhor para vocês. Passar aqui. Boa bola. O problema é que essa aqui eu tenho que jogar com o mapinho o tempo todo. Boa. Vamos levar aqui. Lá vem o time, pode bater. Girou, ia bater, ali foi travado. É esse canteio. Vem o cruzamento. A gente vai tentar a cabeçada. Bola voltou. Opa. Opa, meu jogador. Deu uma furada na bola, mano. Pedi a bola. E vai chegar, hein? Já toquei no lateral. Lá vai o lateral. Eu estou chegando. Acho que não vai rolar essa câmera, não, mano. Eu pensei que ela me acompanhava, mas ela não me acompanha. Eu fico perdido. Escapulado. Eu tenho que usar direto o mapinho. Boa bola, hein? Boa bola. Será que vem o cruzamento? Vem o cruzamento. Tu quase que chegou na gente. Testando outra, rapaziada. Acho que essa vai ser a melhor. É a câmera clássica. Não fica longe. E eu consigo ter uma noção do campo, pelo menos, ó. Vamos lá, para cima. Escapou do primeiro. Boa jogada. O cruzamento na área. Tira a zaga. Estamos bem. Estamos bem na partida. Eu acho que essa câmera vai ser a melhor para a gente. Olha como essa câmera abre bastante. Tem uma boa visão do campo. Eu vou tentar chegar para cabecear. Invadir aqui. Vai cabecear. Bateu mesmo. Pegou o goleiro. Que chegada do Lucas. Que chegada do Swancy City. Quase que a gente abre o placar. Uma boa chegada. Agora o problema é que eu estou correndo para caramba. Vou cansar fácil. Estou marcando que nem um maluco, rapaziada. O pior é que eu não consigo fazer nenhum desarme ainda. Porque eu marco. Quando eu vou dar o bote nos caras, eles conseguem acabar passando a bola ou fazendo a jogada. Vamos fazer uma pressão. E o Swancy City sempre naquele jogo fechadinho. Esperando o contra-ataque. Acabou errando o passe. Mas acabou o primeiro tempo. Tivemos uma chance. Quase marcamos. Vamos ver se a gente continua nessa pegada. O time está bem. Segundo tempo rolando. Agora, nova posição. Estou jogando meio que de volante. Agora MCD. Meio campo central. Sei lá. Olha a batida. Nossa, pensei que o Fischer ia tomar. Pedi a bola. Se eu consigo botar na frente, pode ser uma boa. Boa. Linda a bola. Lá vai ele. Lá vai Lucas. Vai invadir a área. Vamos tentar o chute cruzado. Batida péssima. Não seja fominha, meu filho. Não seja fominha. Tem que melhorar essa finalização. A gente está treinando, né, rapaziada? Olha que chute horrível, horroroso. Meu Deus, o Zé foi o mais difícil. Não tinha nem rângulo para bater assim. E ele conseguiu mandar a bola onde não dava, praticamente. A gente está de meio campo central, está vendo? Vou sair da ponta lá, então. Boa. E vem mais o Suense. Olha a cabeçada. Pegou o Max Tad. Agora o problema é o seguinte, né? Se terminar empatado é pênaltis, amigos. E aí é aquele sufoco danado. Fazer aqui. Boa. Esperando passar aqui, ó. Boa. Lá vem o time. Vem no passezinho. A cabeçada de novo. Está muito longe, meu Deus. Está muito longe. Calma. Segura. Segura. Tenta um domínio, um passe ali. Devolver a bola. Cabeça praticamente fora da área é dose. E o time pressiona. Boa bola. Lá vai. Ele é batida. Ele está nervoso. Eu estou com risco de ser substituído. Ele está errando tudo. O cara está desperdiçando todos os nossos ataques. Boa bola. Nossa, o time está entregando demais. Lá vem o Nityan. Ele tocou mal. Eu nem pedi a bola. Eu nem pedi a bola. O cara tocou mal demais. Vai, vai, vai. Faz pressão. Faz pressão. Cheguei roubando. Cheguei roubando a bola, mas deu ruim, né? Toda vez que eu vou desarmar, é um perigo. Ou eu não consigo desarmar ou eu desarme e sobe para os caras. Estamos na entrada da área. Boa. Bom passe. Bom passe. Lá vai o Peterson. Vai puxando. Vamos devolver nele. Ai. Opa. De fora da área. Batida. Golaço. Gol. Ele marca um golaço. Eu acho que é o nosso primeiro golaço. Que batida linda. Primeiro passo errado. Aí o cara entregou o presente. Eu vou tentar um chute colocado. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Uma batida linda. Desloca o goleiro. Rapaziada. Que batida foi essa? Jogando de meio campo. Um chute lindo para fazer o gol para a alegria de todo mundo. É rapazes. O primeiro golaço saiu. A gente está cansadão. Mas que gol importante. Que gol maravilhoso. Fazendo a marcação aqui. Fechando meio campo. Boa roubada. Olha. Olha. Se a gente rouba essa bola aí. Não desiste não. Cara. Se eu roubo essa bola era eu e o goleiro. Escapa. Tem lá na ponta. Boa jogada. Ah, meu jogador. Aí você quebra, né? Final de partido. Suense continua na Carabao Cup. Eliminamos o Northampton, né? Acho que era assim o nome do time, mano. Mas que vitória. Que golaço dele. Que golaço jogando ali no meio campo. Gol importantíssimo, rapaziada. Só deu o Suense, né? Apesar da aposta de bola deles ter sido maior. Seis finalizações contra uma. O time jogou muito. Mesmo assim, eu não olhei os objetivos que tinham que fazer. Acabei perdendo moral com o treinador. Não é mole. Nossa moral aqui está complicada, né? Não estou conseguindo deixar essa moral lá em cima. Uma parada que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês é o nosso salário, né? Nosso valor de mercado, por enquanto, é de 6 milhões de euros. A gente tem um salário de 2.400 euros por semana. Pensando bem, se fosse em reais, né? Se fosse convertendo em reais, ganhar 2.400 euros por semana em reais seria maravilhoso. Mas não é o caso aqui do nosso jogador. Sobre os pontos, eu pensei em fazer da seguinte forma, né? Vocês falaram, não Lucas, espera umas partidas para distribuir os pontos. Então, o que a gente vai fazer? Cada início de episódio, de vídeo, a gente vai distribuir os pontos. E aí, durante o episódio, a gente não mexe mais. Aí, quando começar um novo episódio, a gente vai lá e distribui o que a gente tem acumulado. Então, cada início de vídeo, a gente vem e distribui os pontos de habilidade, beleza? Hoje, como eu não fiz no início, eu vou deixar tudo acumulado para o próximo. Então, no próximo episódio, a gente vai ter bastante pontos de habilidade aqui para distribuir do Lucas. E aí, fica legal porque, tipo, ele vai melhorando a partir de algumas partidas e não melhora o tempo todo, tá ligado? Então, ele vai acumular um pouquinho de ponto e a gente vai lá e distribui. Ele vem forte e assim vai. E outra parada que apareceu aqui foi outro espaço, né? Nos melhorias. Isso aqui é importante, eu vou botar, hein? Tô pensando em botar batida de primeira, aumenta sua habilidade de finalização e cabeceio durante chutes de primeira ou cabeceios. Interessante. Esse também é importante. Impulso em força, controle de bola e impulsão a disputar, proteger ou cabecear a bola. Acho que eu vou botar isso aqui na real, mano. Falando nisso, eu vou dar uma olhadinha aqui, mano. Eu tenho 10 mil acumulado, dá para comprar alguma coisa aqui? Pague viagem de ônibus, né? Porra, talvez compre o colchão de ponta. Vai ganhar ali pontos em rebelde e diligente também. E aqui tem o investimento, mas tô sem grana nenhuma para fazer investimento. Cara, vamos gastar em um colchão aqui para melhorar a qualidade do nosso sono. Assim, a gente vai descansar mais. Descansando mais, a gente vai ter uma melhor performance durante as partidas. Bom, esse foi o que eu tentei montar na minha cabeça para fazer valer esse investimento de 10 mil euros em um colchão de ponta, né? Colchão híbrido de ponta. Meu, deve ser o melhor colchão da história. Inclusive, estamos aqui nos noticiários, né? Lucas confirma a derrota do Northampton. Nosso gol aí é muito importante. Saiu também o sorteio da fase de grupos da Champions. Depois a gente dá uma olhadinha. A gente não está na Champions, então não interessa muito. Mesmo assim, é sempre legal ver. Vamos enfrentar agora o Wigan, que tem 6 pontos. Outro jogo ali com um adversário que está praticamente na mesma posição que a gente. A gente está em 15º. Eles estão em 14º. O problema é que não apareceu treino para eu fazer. Não tivemos uma nova sessão de treino. Então, a gente vai ser reserva. A gente vai entrar. Aí, ó. Entramos no lugar do Piroe no ataque. Então, a gente vai de atacante nessa partida contra o Wigan e está 0x0. Já estamos aqui defendendo, né? Escanteio. A gente acabou de entrar. Escanteio para os caras. Nossa, que defesa do Fischer, mano. Jurava que ia ser gol. O que o Fischer pega não está no papel, mano. Mais um escanteio. Vem o cruzamento. Primeiro pau. Tirou o Nichan. Vai sobrar com eles. Bola lá atrás. Nossa, que recuo. Já pedi a bola aqui para tentar o contra-ataque. Se deixar, eu vou botar lá dentro essa bola. Lá vai o Lucas. Na velocidade. Entrou fresquinho. Se manda. Vamos entrar na área. Vamos tentar o chute cruzado. A batida. Gol. Gol. Ele entrou cheio de energia. Descansadinho. Aproveitou o contra-ataque numa arrancada espetacular. Ninguém pega, gente. Ninguém pega. A gente bota na frente. É difícil segurar. O ponta que está jogando de atacante marca o primeiro gol da partida. O primeiro toque na bola, né? A gente carregou, carregou. Ninguém pegou e toma. 1x0 para o Swain City. Que início maravilhoso. Não início de partida. Nosso início nessa partida, né? Que já está com 67. Agora tem que torcer para o nosso time dar uma defendida boa aqui. O time melhorou, né? Quem acompanhou os primeiros vídeos da série está ligado que o nosso time era horroroso. Principalmente aqui atrás. Mas deu uma melhorada nos últimos jogos. Passa aqui, passa aqui, meu 10. Boa bola nele. Se manda. Eu estou puxando pelo meio, mano. Pedi a bola. Ah, demorou. Demorou. Ele foi fazer uma finta ali e acabou demorando. O time segura a bola. Não tem o ataque. Fica tocando. Agora não pode esse passe, né, mano? Eu pedi a bola, mas estava fácil de fazer. O cara errou. E aí olha o contra-ataque. Só falta a gente tomar. Só falta a gente tomar. Lá vem o camisa 10. Cruzamento. Tira do jeito que dá. Joguei a bola para fora. Lá vem eles de novo. Continua avançando. Cruzamento. Vai Fischer. Acho que a gente vai tomar um gol. O time está errando bola muito boba. Olha só. Sozinho. Ninguém fecha a batida. Fischer. Escantei. Escantei. E o Fischer. Meu Deus do céu. Tira daí. Tira daí. Caramba. Conseguiu o domínio. Vamos lá. Não vai dar. Fazer o passe. Isso. Mano, o que o maluco defendeu agora não está no papel. O homem é simplesmente um absurdo no gol. E lá vem eles. Tira daí. Isso. Para cima. Consegui driblar aqui o primeiro. Lá vai ele. Bota na frente. Vai chegando. Ganhamos aqui na força. Chega o outro. Não tinha ninguém para passar. Acho que tinha um cara lá do outro lado, mas não vi, né? Enfim. Acaba a partida. Mano, que doideira foi essa, hein? Se não fosse o Fischer, a gente teria empatado ou até perdido, eu acho. E claro, a gente entrou bem e marcamos um gol ainda. Super importante. Deu a vitória para o time. Mas o goleiro catou demais. Acabei ganhando um pouquinho de moral com o treinador, o que é ótimo, mas eu acho que não vou ser titular ainda. Deixa eu ver se abriu sessão de treino. Abriu sessão de treino. Vamos simular tudo para ganhar mais moral. Aí, entrei nos titulares de novo. A gente vai para a 13ª posição. Estamos ali com oito pontinhos. E olhando a central do elenco aqui, rapaziada, se liga. Ó, os caras que tem mais gol no elenco. Piroê tem aí três gols. E a gente agora, junto com ele, com três gols. Os dois com oito partidas. A gente tem jogado mais vindo do banco, né? Mesmo assim, a gente já tem uns bons números. E a gente é também um jogador que tem mais assistência. Então, o cara que mais produz aqui no time, produz gol, né? E também assistência. Tá aqui, Lucas. Realmente, uma temporada boa. A gente já ganha mais três pontinhos ali, ó. Estamos com 71 de overall. A gente começou com 68. Uma semaninha de descanso, hein? Agora foi bom. Uma semaninha de descanso. Deu para respirar. Deixa eu ver aqui as notícias. Saiu o melhor da semana. Paredes acabou se machucando. O melhor jogador do mês aqui, ó. Foi o Pelkas. Do Hull City. E mais nada de bom aqui nas notícias. Acho que abriu mais uma sessão de treino. Vamos fazer aqui. Aproveitar. Sempre que der. Aí, ó. Mais moral com o treinador. Isso é importante. E vamos pegar agora o Sunderland. Que tem quatro pontos. A gente tá com oito pontos. O Sunderland tá com quatro. Estamos na décima terceira posição. Vamos jogar em casa. Quem sabe, né? A gente não consiga fazer uma partida boa, decente. Com um placar um pouco mais elástico. Dois a zero. Três a zero. Sonhando alto, né? E, é claro, torcendo para o Fischer continuar nessa fase assustadora. Vamos lá. Começou a partida. Boa bola. Vem o time. Pode fazer o cruzamento. Demorou muito. Nossa. Eternidade. Escantei. Vem a bola. A gente vai brigar por ela. Tira ali o zagueirão. A gente tá jogando contra o time que tem o pior ataque, mano. Só faltava a gente tomar. Eita, maluco. Eu vou falar. Melhor ficar quieto. Bora. Sempre essa tabela aqui. Bota na frente. Ele é muito rápido. Olha só. Se manda. Fazer o cruzamento. Que bola. Para fazer, ele tentou o voleio. Uma bike. Tira a zaga. Tá vendo o time? Tocando rápido. De novo. Vamos na arrancada. Sempre uma boa opção. Fazer o cruzamento. De três dedos. Que bolão. Uma batida. Golaço. Gol. Do Swain City. Ele marca quem foi que fez. Ah, o Nichan. Nichan é bola demais, rapazes. Olha o tapa de três dedos do pai. Que isso. Sabe muito. E o camisa 10. Também tem que dar moralzinha pro homem, né? Chegou batendo de primeira. Sem chance pro goleirão. Que nem tentou pular. 1 a 0. Olivier. Nichan. Os caras já saíram. Boa. Vamos brigar. Vamos brigar. Ah. Pô, machucou o caracho, mano. Acho que machucou o cara, mano. Ganhou o cartão amarelo. Ele e o Grimes. O Grimes. Tamo aqui pra puxar o contra-ataque. Lá vem os caras com jogada de saiada. Batida direta. Na trave. Voltou. Olha o gol. Aí não há Fischer que aguente. Aí não há Fischer que aguente. E que pegue, né? O cara acertou na trave, mano. E aí depois, ó. Sobrou pra eles. Tudo igual. Tomamos o gol do pior ataque do campeonato, né? 1 a 1. A gente meio melhor na partida, mas eles tiveram essa felicidade, né? Deixar aquela bola na trave. A gente sai com essa cara aí de poucos amigos. Segundo tempo já rolando. Caraca, acho que foi boa bola, hein? Boa bola. A gente achou um espaço aqui maravilhoso. Se manda. Tô com espaço, vou levando. Toquezinho! Não tinha muito o que fazer ali, não, mano. O chute não ia dar bom, tenho certeza. Tava sem ângulo. O cruzamento por baixo ia ser ruim. Tentei fazer isso. Bora, 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 bora. Boa nas costas. Faz um bom passo. Olha o Sims. Vai bater. De novo a gente tentando ajudar aqui na marcação. Valeu, valeu. Boa. A gente tenta sair na habilidade e consegue. Sai na qualidade aqui. Na velocidade. Já vou fazer o passo. Problema que eu tô morto já, né? Tô com uma peradinha aqui. Calma. E lá vem o Swense. Boa bola. Vai pra cima. Vai um passo atrás. Lá vem o time tentando achar um espaço. Pode bater. Pegou na zaga. Não, não, não. Fecha. Nossa senhora. A batida. Fischer pegando. Meio que caindo ali. Quase que a gente toma virada. Nossa. Tudo que o Fischer pegou nos últimos, sei lá, cinco jogos foi por água abaixo nesse furo tremendo, mano. O cara conseguiu entregar o jogo. Meu Deus, Fischer. Tava tão confiante com ele, mano. Que isso, Fischer. No último segundo, mano. Olha lá. Já vai acabar o jogo, velho. Nossa senhora. Que derrota desastrosa. Perdemos o pior ataque do campeonato. O time só tinha quatro pontos. Em casa. Horrível. Horrível. A gente perdeu uma moral gigantesca, apesar de ter sido o melhor da partida. Você viu a gente com um prêmiozinho ali. E, mano, com essa derrota a gente fica na 14ª posição com oito pontos, né? Foi um derrotaço. Um vexame. Vexame total, né? Ainda mais do jeito que foi. Bom, no próximo vídeo a gente vai botar os 15 pontos de habilidade. Deixa eu ver se eu tenho treino aqui aberto. Não tenho, não. Então, fiquem ligados, hein? E comentem o que vocês acharam da câmera. Eu preferi essa câmera que eu tenho usado aí nos últimos jogos, tá? O primeiro jogo desse vídeo aqui é da hora, mas é ruim de jogar demais. É muito ruim de jogar. Pra assistir talvez seja boa, mas pra jogar não é legal. E essa segunda que a gente botou aqui, eu curti bastante. E acredito que esteja também legal pra vocês. Aí vocês comentam aí, beleza? Enfim, mais dicas, comentem o que a gente deve fazer aqui. E vamos indo pra cima. Olha ali, ó. Tamo com moral. Desfile em campo. O problema é o nosso time que deu uma entregada monstra. Enfim, rapaziada. Tamo junto e até mais. Tamo junto e até mais.